Olá pessoal, gente eu gravei um vídeo e quando eu fui ver, já quase terminando o vídeo, a bateria tinha acabado, não foi a bateria, foi a memória do celular, estava cheio de vídeo, aí gente, eu já tinha preparado a manga, que é a manga tulipa e eu prometi fazer a blusa com a manga, aí o que é que eu vou fazer, está aqui a blusa que eu já tinha gravado outro vídeo, já está cortada aqui, só que eu tinha que mostrar o passo a passo para vocês de como eu fiz isso aqui, como eu fiz esse acabamento aqui nessa gola V, está vendo? Olha, como eu fiz tudinho aqui e eu não podia pular uma parte da aula sem mostrar tudo, então o que é que eu resolvi? Achei esse pedaço de viscose, ele tem 65 centímetros, parece e aí gente, eu vou fazer o S60 centímetros, eu vou fazer essa mesma blusa, o mesmo modelo com esse pano aqui só que aí eu vou fazer o seguinte, essa blusa, a manga dela, eu fiz para vocês, é, está aqui, até fiz um outro molde que foi um moldezinho franzido, vocês lembram? Vocês procuram na descrição desse vídeo que vai estar lá, tá? Eu fiz aí, eu fiz primeiro ela, está aqui, a manga tulipa, aí depois eu falei para vocês que eu ia querer um pouquinho de franzidinho aqui, aí eu peguei e fiz a outra, lá tem tudinho, passo a passo, como é que eu faço, tá? Tem a manga base, tem tudo isso lá, aí como eu já fiz essa com franzido, eu vou fazer essa outra, a mesma manga só que sem o franzidinho, tá? Então, bora lá fazer, gente, com esses 63 centímetros, 65, deixa eu, bora conferir 65, 65 centímetros, nós vamos fazer essa blusa com manga e bem bonitinha, do jeito que está aqui, deixa eu só virar aqui o tecido, caso eu precise riscar, tá? E aí, quando eu estou fazendo a aula, eu risco de caneta mesmo, gente que às vezes o giz não aparece bem, e aí, deixa eu mostrar para vocês como eu cortei desse pedacito de pano aqui, nós vamos fazer uma blusa belíssima olha, eu dobrei ela, que eu já vou tirar a parte da frente e da costa toda de uma vez e esse pedacinho aqui que sobrar, se Deus quiser, a gente vai fazer a manga, tá? Aí, olha, o modelo que eu peguei foi esse aqui, ó é esse modelo aqui que eu vou querer, tá, gente? Só que eu vou querer ele mais, ela mais estreitinha um pouco, um pouquinho só e menor um pouquinho também, porque essa blusa aqui, ela fica um pouco grande em mim ela é M, mas fica um pouquinho grande, mas eu gosto de blusinha folgadinha, confortável Aí, gente, eu posso vir com ela, só que vocês não vão ter ela aí para tirar o modelo, né? Eu posso vir com ela, perfeitamente riscar, cortar e tirar, mas eu quero só mostrar para vocês uma coisa Caso vocês não tenham uma parecida com essa, acho que toda mulher deve ter uma blusinha assim, de meinha Essa é de escola, essas blusinhas aí Eu fiz um monte dessa daqui, que era de bebidol Gente, aí tem muito barulho, porque eu quero falar aqui com vocês Depois não vai dar para falar tudo que eu quero, gravando depois E aí, olha, aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua blusinha Vai colocar em cima do tecido, dobrado duas vezes, tá? Bem facinha essa blusa Dobrado aqui duas vezes, nós vamos tirar logo frente e costa Aí o que é que você vai fazer? Você vai recortar, deixando uma margem para costura, tá? De um centímetro, porque aqui é tecido Aqui é malha, aqui não tem costura reta Só overlock E aí você vai deixar só um centímetrozinho de margem de costura, tá? Dependendo aí de como a tua blusa seja Se ela estiver folgadinha, nem precisa Aí, gente, o que é que eu vou mudar aqui? A única coisa que eu vou mudar daqui é que aqui é uma gola redonda E a minha gola vai ser V E a altura Ó, a minha altura que eu coloquei na minha aqui foi Deixa eu pegar pra vocês verem Olha, a altura da minha gola aqui Ela foi de De vinte e um centímetro Um centímetro vai ser a costura Então vai ficar o caimento aqui desse decote V de vinte centímetros Aí você vai e coloca lá, tá? Que nem olha aqui Eu pego bem aqui, ó E aí conto e venho aqui certinho no vinte e um Tá vendo aqui? Vem certinho aqui no vinte e um E bem no comecinho aqui da Do começo do ombro aqui Faço vinte e um Aí com a fita mesmo, ela já tá no ponto aqui, ó Só passa o risco aqui que ele vai ficar um V Então bora lá cortar Tá? Então já mostrei pra vocês direitinho como é que é Então eu vou colocar aqui em cima Que é pra você dizer depois Que não, que foi outro modelo A gente muda bem pouquinho, gente Pega uma blusa como base E aí o que é que tu muda? A largura e o comprimento E aqui no caso A A cavazinha, né? O decote Que vai ser um V, tá? Aí olha Aqui eu posso transformar E como aqui é mais baixinho Porque É malha Aí Eu vou aumentar isso aqui um pouquinho Porque é tecido Você já sabe Tudo que é tecido Você aumenta Um e meio Dois centímetros Aqui no caso Eu vou aumentar isso aqui, ó Um e meio Tá? E as costas Só que como nós vamos Presta bem atenção Quando nós Como nós vamos tirar os dois De uma vez Aqui No tecido Aí A gente pode logo fazer A cava da manga Ou a cava Aqui do decote De jeito nenhum O que nós vamos começar A cortar Vai ser aqui Vai ser a costa Tá? Depois que você Tirou a costa Porque a costa Todo mundo sabe Que a costa É mais alta Aí sim Eu tiro ela Descarto E venho E corto A frente Porque a frente É diferente A frente é cavadinha Tá? Então deixa eu arrumar aqui Eu nem vou cortar Direto por essa Eu poderia fazer isso Mas isso aqui Poderia me servir de molde Mas pra Pra ver que aqui É tudo Cem por cento Verdade Não tem enrolação Eu vou cortar Pela blusa De novo Só que pela costa Né gente? Tá aqui Pela parte Das costas Puxar um pouco mais Porque eu quero mais Apertadinha Um pouquinho Quando eu for fazer Viscose Lave primeiro ela Bem lavadinha Coloca no amaciante Porque ela encolhe Muito gente O crepe Esse aqui é crepe Eu nem me preocupo Nem lavei Porque o crepe Ele não encolhe Agora a malha Se você não lavar Começa a fazer Um G E termina no P Sério gente Sério mesmo Diminui isso aqui Porque eu não quero Ela bicuda Como tá aqui Tá muito bicuda Tá Aí agora eu vou Riscar Aqui nós já cortamos e separamos A frente A frente Não a costa Tanto faz porque tá do mesmo jeito Nós cortamos primeiro Né costas Aí agora nós vamos Arrumar E transformar numa frente Essa costa aqui Vamos ajeitá-la direitinho E vamos cortar já já Pela frente da nossa blusa Lembrando que nós cortamos as duas de uma vez Aí você pega a blusa Só coloca assim pra achar o decote O meu decote aqui Ele deu 21 centímetros Olha Aí só risco aqui Esse 21 centímetros Se você quiser Você já pode até É Riscar direto Só com a Fita métrica Aqui eu cortei direto Porque eu medi Mas aí você não vai ter Esse decote né Talvez você não vai ter Uma blusa igual Essa minha aqui Aí então você pega Coloca a fita Do ombro até ali embaixo 21 centímetros E corta reto Aí aqui gente Eu sempre tiro esse bico Porque no final Esse bico aqui dá trabalho Quando for tá Uma Um decote assim Vê Sempre tira esse bico aí Agora bora conferir Com a fita 21 centímetros Tá Faça seu decote bonitinho Agora gente eu vou tentar Tentar um milagre Vou tentar um milagre Aqui com esse pedacinho De pano Tirar essa Essa manguinha aqui Quatro vezes né gente Dois 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 Mais duas Vai dar Dois 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 Tchau, tchau. Gente, ela vai dar com franzido, então eu vou fazer com franzido, mesmo jeito da outra. Tchau, tchau. 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 Pronto, tá aqui ele. Eu vou colocar igual, tá nas costas da outra blusa. Olha aqui, as costas da outra blusa que eu não fiz ainda, não apreguei. E aí, eu vou pôr do mesmo jeito aqui nessa costa aqui. Então, tá aqui, gente. Agora, a gente vai colocar essa frente aqui. Eu já fui lá, já passei na overlock. Vou colocar um alfinetezinho prendendo bem aqui. Se quiser pôr mais um, se quiser botar todo primeiro no alfinete, pode pôr. Vai até no finzinho, lembrando que é um V isso aqui. Então, se eu arredondar qualquer coisa, ó, só a agulha lá embaixo, bem no finalzinho, eu só faço virar. Ó, virei, continuo a costura pra cima. Porque se eu for costurando e virando e costurando, vai ficar redondo. Então, com a agulha lá embaixo, só faço virar o tecido e costuro. Que aí fica um V. Agora, vai fazendo os piques. Tem que fazer esses piques aqui, eles são importantes pra na hora que eu virar pra pespontar. Virou, presta atenção direitinho e faz um pês-pontozinho aqui bem na beirinha. Isso aqui eu já fiz, né, gente, num vestido. Já tem aqui no canal. Só que eu repito de novo, por quê? Porque sempre tá chegando gente nova no canal, pessoas novas, né? E, inclusive, eu já quero agradecer muito vocês que estão chegando aí, tá? Quero agradecer, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações. Compartilhar com seus parentes e amigos. Pra toda vez que eu postar, você participar das aulas, tá? Se você é novo, você já sabe. Agora você já sabe. Esse é um canal de costura descomplicada. E quero tirar todas as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida durante o vídeo, vá lá nos comentários, me chama lá, pergunta, que eu vou tirar todas as dúvidas, tá? Olha, já tá pronta aqui a nossa frente, nosso decote V. Agora eu pego as costas. Vamos colocar esse viésinho aqui. Você vai fazer uma costurinha de meio centímetro. Um pezinho de máquina. É pouco mais de meio centímetro, um pouquinho. Aí costura. Se quiser, pode colocar o alfinete em tudinho. Eu não coloquei porque é só um pedacinho aqui, dá pra fazer. Aí faz os piquezinhos de novo, olha, tudinho. Existe três formas de fazer essa daí. Essa é uma delas. Se quiser saber as outras, vá lá nos comentários e me pergunte. Qual o outro jeito de colocar viés? Eu coloco de três maneiras. Aí vira uma vez, vira mais uma vez, meio, pouquinho mais de meio centímetro. E você vai fazer esse acabamentinho aí, ó. É tipo um viés, só que pro lado de dentro, né? Não sei como chama isso aí. Fugiu da memória agora. Não é revel e não é aquele viés colocado... É... Dobrando ele. Pronto. Colocadinho. Agora, pega a parte de trás e pega a parte da frente que tá aberta aqui, o nosso revel. Da frente. Dobra. Fazendo um sanduíchezinho. Traz toda a costurinha... Ó, dá um zoom ali. Traz toda a costurinha pra cá, pra frente. E passa. Se a costura ficar pra lá, pra baixo... Vai dar errado. Só no outro lado que tem que ficar pra baixo. Se não entendeu, me pergunta nos comentários que eu vou te mostrar direitinho. Ainda manda uma fotinha. Olha. Dobrou. Como foi colocado bem direitinho, tá aí, ó. Se ele ficar reto. Se não, ficaria com um bico. Se o seu ficar com um bico, você não colocou de maneira certa. Faz esse sanduíche direito. Agora, ó, pro outro lado. Tá vendo? Que a limpezinha ficou toda pra baixo. Pra cima tá... Sem nada, ó. É assim que tem que ficar, tá? Não sai daí. Vê o vídeo todinho. Se ficar cansativo, depois volta, termina de ver. Mas tem que ver todinho, tá? Tem que ver todinho, porque senão você vai perder os detalhes. Tem muitos vídeos que a gente só olha assim e depois vai embora, mas... Se você entrou aqui, foi porque você tava atrás de a blusinha. Então, tá aqui a blusinha. No caso, vai sair duas, tá? Porque como eu falei, teve um errinho lá no... Na memória do celular. E eu tive que fazer de novo só pra mostrar esse passo a passo aqui dessa... Dessa perfeição desse V. E aí, você viu. Esse decotezinho aí, tá? Frente. Frente. Aí, agora nós vamos colocar essa manga. Gente, pra adiantar, eu já fui lá e eu já passei o overlock nas duas laterais, tá? E já fiz o acabamentinho aqui embaixo. Que eu só virei duas vezes. Meio centímetro, meio centímetro. E passei a costura. Tá? Ó, lembrando que pra colocar a manga, as laterais tem que tá fechada. Porque a manga já tá fechada do lado de baixo. Do braço. E aí, eu só peço, ó. Pego a fita e meço aqui a cava da manga. Vejo quanto deu o total da cava da manga. Deu 54, parece. Nem vi direito. Aí, agora eu pego a manga, que já tá fechadíssima. Já tá fechada. E vou ver quanto vai dar. Deu 52, eu acho. Eu sei que o franzidinho é bem pouquinho, tá? O franzido lá na manga é pouquinho. Por que que é importante fazer isso? O importante é porque tá fechada já a manguinha. E aí, você na hora de colocar lá pra não faltar e nem passar. Né? Aí, agora você só vem, pega a parte de baixo do braço da manga. Do lado da frente. Pega a parte lá da costura. Pega a manga. Do lado da frente. Também. Coloca lá direitinho. Lembrando que aquela dobrinha da manga tulipa, ela fica pra frente. Que vai ficar bem bonitinha ela colocada lá na frente. Fica pra frente, tá, gente? Aí, coloca um alfinetinho só pra... Aí, passa a costura prendendo aqui a nossa manguinha. Colocando ela no lugar. Já que ela já tá fechadinha. Tanto a lateral da blusa, como da manguinha. Já estão todas fechadas. Aí, acabando de colocar aqui, o que vai faltar é a overlock. Ou a maquininha doméstica. Essa blusa, você pode fazer perfeitamente ela. Só na maquininha doméstica. Não precisa de... Máquina industrial nenhuma pra você fazer ela, tá? É só fazer um zigue-zague e... Partir pro abraço. Eu falo muito, né, gente? Mas se eu não falasse, como é que vocês iam entender o que é que eu tô fazendo? Só mostrando. Às vezes, só mostrando... Não sai todos os detalhes. Principalmente eu, que faço tudo só. Gravo, edito... Tudo, tudo, tudo. Quando você vê alguma coisa que não ficou muito legal na... Na gravação, é porque eu tô sozinha, viu? Dá um descontinho aí. Aí, tá aqui. O outro lado eu já tinha colocado, tá? Porque não faz sentido eu fazer de novo a mesma coisa. Faz o processo que você fez ali do lado. O que você tem que lembrar... É que a dobrinha... Da manga... Tem que ficar pra frente. Essa dobrinha é bem ali, ó. Tem que ficar pra frente. Só isso que você tem que ter cuidado na hora que eu vou fazer. Aí, agora, nem vou tirar aqui a câmera do lugar e... E vou só virar, vou colocar aqui na Gisele. Que é pra você ver que realmente ela tá isso mesmo que eu tô mostrando. Viu? Vou só virar aqui a câmera. A Gisele é o meu manequim, tá, gente? Oi, Gisele. Aí, vou vestir nela. Aí, depois eu visto. Não vai ficar bonito igual na Gisele, né? Porque ela ficou perfeito. Tá aqui, mas é assim que eu gosto de ficar folgadinha. Se bem que eu tenho mais... Que eu não tenho a cinturinha dela, né? Mas tá aqui, gente, olha. Tá aqui, esse foi o resultado final. Já quero muito, muito agradecer vocês, tá? Um grande beijo. E não perca os próximos vídeos. Dá uma olhadinha lá se o sininho das notificações tá ativo. Se não tiver, ativa lá. Corre, corre, rapidinho. Que às vezes a pessoa se inscreve e esquece do sininho. E aí, não vê os próximos vídeos, não é isso? Beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, tá?